Jogando case animatronics, muita gente me pediu pra trazer essa fangame, é uma fangame incrível, eu até pretendo fazer live dela Eu vou tá começando aqui com vocês, eu já joguei o começo dessa fangame, mas realmente eu nunca zerei, hein É uma fangame muito foda, muito boa, uma das melhores que eu já joguei E antes do vídeo eu quero dar um salve para os membros do canal aí, salve pro Bruno e Davi, salve pra Maria Salve pro Slurpray, salve pro Pint, salve pro João, salve pro Zeca, salve pro Cesar, salve pro tio, salve pro Matheus, salve pro Canal do Fim Salve pro Manuel E muito obrigado ao Bruno e Davi, que virou membro do Springtrap E obrigado também ao Slurpray, que é membro do Springtrap aí, vocês vão me ajudar demais Se você quiser virar membro, considere aí que você vai ganhar salve em todo começo de vídeo Então sem enrolação, bora lá pro vídeo E aqui estamos nós no Case Animatronics Em breve Case Animatronics 2 também será lançado Vou ver se quando ele for lançado eu trago o vídeo aí E se vocês curtirem esse vídeo eu posso trazer live Então bora dar um new game, um novo jogo aqui, pra gente começar a ver qual é desse jogo Não te esqueças de usar os fones Né, bem importante aí Bora lá pra introdução do Case Animatronics O meu personagem tá levantando Hum, acho que adormeci, já é quase meia noite O que foi isso? Estranho, eu deveria ser a única pessoa aqui neste momento Vou verificar, beleza Para agarrar uma lanterna, olhe para ela e carregue no botão de ação Bora lá então Tem uma lanterna por aqui Tem aqui ó Mano, o gráfico disso aqui tá bem bonito Pra celular em si tá... Eu achei bem top Ah ok, agora temos tablet O despertamento depende do novo teste, do novo sistema de imunos... É, não sei nem ler mais Ah meu Deus, eu não entendi nada Para agarrar no tablet, olhe para ele e carregue no botão de ação Ah, ele basicamente falou do tablet em si Tá, bora lá, bora pegar Isso tudo deve ter custado uma fortuna Tá, ele falou Ok, entendi Bora ver Um anúncio do nada Isso não é assim tomar Dentro de 10 anos aposto que irão estar por toda parte Está na hora de ir ver as coisas A bateria acaba de peça, é melhor ter cuidado Beleza É, vou... Galera, eu vou desligar o Wi-Fi aqui pra não vir anúncio toda hora, né Pronto, agora dá pra jogar Beleza, aqui é o tablet normal Ótimo, agora que o Ben tinha um carregador no escritório O que diabos foi isso? Preciso acender o quarto na sala de controle O mapa vai aparecer no meu escritório Indica que a sala de controle é na área B7 Beleza Ela já bate um cagasse Mano, o gráfico disso aqui é muito bonito Parece realmente um jogo de PC em si Só que não sei lá, realmente é um jogo de PC, né Pra quem não sabe aí, que é ex-animatório que sim, é um jogo de PC E, mano, se eu não me engano Posso estar enganado Mas tem um modo online disso aqui E se tiver, cara Se tiver, dá pra nós fazer live aí Insana com os inscritos em si Dá pra fazer live com vocês, mano Vocês vão curtir bastante Bora ver, né E, galera, eu tô pensando no futuro Fazer lives exclusivas para membros Né, tipo, uma live pra tocar uma ideia Só com membros E isso aqui é pra se esconder Mas isso daí Eu tenho que ver a quantidade de membros em si Por enquanto tem uns 12 ou 15 Nem lembro Mas dá pra fazer uma live exclusiva só para membros Então eu tô pensando sim, em breve Adicionar essas lives no canal Pra ver, né Tipo Fazer lives zoando em si com os membros Mas eu acho que isso aí só ano que vem Bora lá Enquanto a sala de controle com as luzes Eu vim daqui Tá, a sala de controle é aonde? Será que dá pra mim ver? Não, tá tudo sem sinal Beleza A sala de controle deve ser Não é ali, né Que eu acabei de vir pra lá Bora ver cada porta dessa Mano Isso aqui é meio bizarro E, tipo Esse jogo dá um cagacinho sim Pra caramba Pra quem aí nunca viu Ele é bem Ele é bem assustador, tá Pra mim é uma das melhores fangames De Five Nights at Freddy's Não é bem uma fangame, eu diria Tá, porque é um jogo próprio Tem uma história própria E, né Tipo Eu acho que é mais inspiração Mas vou colocar fangame no título Pra o pessoal, né Tipo Se identificar melhor Beleza Bora aqui Interrogação Sala Sala de interrogação Tá fechada Tá Aonde que eu vou encontrar Essa sala das luzes Meu Deus Eu deixei o tablet ligado Velho Mas eu sou um animal Deixa eu desligar esse tablet aqui Tá fechado Mas tá tudo fechado Isso aqui Tudo fechado E bate aquele cagacinho, né Meu Deus Tá tudo fechado Bora desse lado aqui Então dá pra correr? Dá pra correr Se dá pra correr Vocês já sabem, né A merda que vai dar Sempre Todo jogo Que tem essa opção de correr É merda Acerta Tá, beleza Porta trancada Uma chave de acima Olha o bicho aqui, ó Olha o bicho Olha o cachorro Olha o cachorro Vamos pegar esse código aqui 6193 O código Tá, olha o cachorro do mal aqui Olha esse bicho, velho 6193 6193 Algumas coisas eu lembro desse jogo, tá Tá 6193 Do jeito que eu tenho Alzheimer Eu vou esquecer esse código 6193 6193 É aqui, ó Acho que é aqui, né Que se passa Ué, mano Mas por onde que eu vou passar? Pera aí Deixa eu voltar pra aquele bicho lá Tá Tem um negócio aqui Pelo que eu tô vendo Eu não sei se dá pra me abaixar Pra pegar esse código Seria melhor se desse Pra pegar o código Eu não sei, o cara tá do lado do código Aqui, em vez de levar o código junto Né 6193 Beleza Bora lá Bora procurar Onde é isso daqui Beleza, galera Ficou tudo escuro aqui Voltei Essa lanterna deu uma bugada Mas é aqui o lugar Eu achei finalmente Enquanto é a sala de controle Pra acender as luzes Ó Deve ser aqui Bora lá E, mano, aqui Meu Deus Eu não falei nada Porque eu já sabia Que ia vir susto Mas tem muita gente Que não conhece o jogo Né, mas Mas, mano Isso daí Na primeira vez que eu joguei Me deu um cagaço Que sonho horrível Já é meia noite Hora de ir pra casa E creio eu Que agora que começa As merdas no jogo Né Uma última chamada Espero que não seja Olá Ah, Beach Shop Noite maravilhosa, não Tenho certeza Que não se lembra de mim Há imenso tempo Que não nos encontramos O que acha De um novo sistema De vigilância Já que me tirou Tudo que eu tinha Agora é hora De pegar Agora é hora De pagar por isso O seu setor Do edifício Contém alguns Ecos do passado Tente localizá-los E veremos Do que é capaz Beleza Que psicopata O que aconteceu As luzes Isso é algum tipo de Beleza Pulei aquele anúncio Infeliz Ah, eu devia ir No interruptores Da sala de controle Tá, é pra ir Naquele mesmo Local Ahn Meu Deus Eu não consegui ler Nossa, mano Que merda Outro anúncio Triste, né Você viu um anúncio Toda hora que eu abri Uma porta Beleza, galera Bora lá Deixa eu ligar Esse monitor aqui Eu quero ver se tem Algum bicho Tá Tá quebrado Pelo visto, né Mas bora andar Por aqui Beleza Eu vou ir correr, mano Não vou ficar andando Assim, tipo Que nem tartaruga, não Tá Agora só tem que lembrar Onde era o lugar Que eu abri Aquela vez Beleza, galera Lembrei onde é o lugar Mano Me dá um malzheimer Do nada Ó Meu Esqueci o código Que eu vou ter que voltar Ó Não Vou ter que voltar Pra pegar o código Beleza Mas pelo menos Agora eu sei onde é o lugar Velho Pelo amor de Deus Agora eu sei onde é o código Velho Tá, beleza Bora vir aqui O código é 517 Meu Deus Calma aí 5 5157 5157 Bora lá 5157 Só não esquecer 5157 5157 Bora lembrar onde é o lugar Agora eu sei Pelo menos a direção Que é pra mim 5157 5157 É só seguir pra cá Beleza 5157 5157 5157 5157 Beleza A porta abriu Bom, agora eu preciso encontrar Um quadro Que? Encontre o quadro elétrico Da sala Beleza Bora vir aqui Espere que eu não tome jumpsca Dessa vez Pelo amor de Deus Bora lá Aqui Tá Aê Caramba Tem luz Finalmente Nós tem luz Cachorro latindo de fundo Beleza Agora nós tem luz Bora seguir pra cá Ó Tudo escuro Desse lado Beleza Beleza Galera Voltamos Atendo o telefone Ai meu Deus Onde tá esse telefone agora? Tá Tem um telefone Mas onde ele tá? Cara O ruim de jogo assim Que eles vão pedindo as coisas E a gente tem que localizar E mano Eu sou horrível Em localizar bagulhos Negócio assim Beleza Aqui tem outra Aqui tem um negócio Eu não vou ler esses documentos Não mano Eu tô com preguiça Beleza Eu tenho que atender o telefone Mas onde tá esse telefone? Eu me pergunto Onde está esse telefone? Não tá aqui Mano Como que o cara ouve o telefone? Tipo Como que o cara consegue ouvir o telefone De tão longe assim? Tipo O cara é um Tem super audição Só pode Tá Essa porta não abre ainda Essas portas só abrem com cartão Bora ver onde tá esse telefone então Né Espero que Aquele bicho com certeza levantou Eu vou até verificar Né Eu não sou besta Vou lá verificar Eu tô Estou com coragem Vamos verificar se o bicho levantou ou não Tá Ele tá aqui né O bicho era pra estar aqui Será que ele levantou? Com certeza ele levantou né E o telefone tá aqui Onde o bicho tava Ê Bora lá Bem Lembre-se De alguma coisa agora Gostou do meu presente? Hum Gostou? Adoro jogar Adoro jogar Ele falou Hum Olha lá Sabia E ele tá vindo pra cá Velho Esconda-se do animatronic No No balneário No balneário No balneário Oxe Tá vindo No balneário não Armário né Meu Deus Bora ver né Será que ele vai aparecer aqui? Tá Eu acho que tô meio fudido agora Olha esse vídeo já tá com 20 minutos Cara De tanto eu cortar anúncio Tá Encontre O cartão Eu ganhei uma conquista Onde o cartão Para a porta Do indicador azul Eu preciso encontrar O cartão Vou sair logo daqui Tá Ele foi pra lá Se ele foi pra lá Eu vou vir pra cá Né Tá O indicador azul Tá aqui Então eu preciso achar O cartão daqui Ah mano Eu tô com Um cagaço De ele correr Atrás de mim Aqui velho Meu Deus Eu não quero morrer assim Eita Ai meu Deus Do céu Abri uma porta aqui Beleza Deve ser aqui Que o cartão azul tá né Onde Cadê a Teté Cadê o cartão azul Mano Eu vou fazer live disso Eu acho que vou me borrar todo Gravando Eu pensei que era Essa luz hermeira Era Nossa Será que é ali? Que ele é o cartão? Não Meu Deus Que que é isso? Do nada eu corri Caraca Tem duas folhas aqui Bora pegar Mas eu não vou ler Eu vou só pegar as folhas mesmo Porque eu tô com preguiça de ler Desculpa aí Quem quiser ver Quem quiser ler a folha É só jogar o jogo por si mesmo Né mano Tipo Tem na Play Store aí Case Animatronics É de graça Só que tem anúncio pra cacete Então Né Beleza Aqui não tem cartão azul nenhum Eu preciso achar o cartão azul Eu acho É o cartão para o indicador da porta azul Meu Deus Onde eu vou achar esse cartão? Ai meu Deus Que susto velho Que susto cara O vídeo vai correr atrás de mim Nossa senhora 149 Compra Única Desativa Nossa senhora Pagar 150 Pra desativar tudo Cê é doido? Mas isso aí foi o vídeo galera Eu espero que vocês tenham gostado E se vocês quiserem live desse jogo Comentem aí que eu posso trazer Isso aí foi o vídeo galera Valeu Falou E até a próxima Fui Música 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 Legenda Adriana Zanotto